Eu saí de capelinha, fui dançar lá na Bahia Encontrei uma coruja, namorando uma cutia A cutia me falou, que ela tinha um namorado Na noite inteira, encontrou foi um dia A coruja respondeu, agora vou filmar No ouvido bem baixinho, agora vou piar Eu saí de dançar lá na Bahia Encontrei uma coruja, a cutia me falou, que ela tinha um namorado Na noite inteira, encontrou foi um dia A coruja respondeu, agora vou filmar No ouvido bem baixinho, agora vou piar Terminador É sucesso menina, já vem ao vivo Puxa, desce Remexe menina, remexe Já caí, assim ó Tiririta pra chegar Eu danço a noite inteira Eu danço a noite inteira Peraí Calma Peraí Tiririta pra chegar Eu danço a noite inteira Eu danço a noite inteira Até a noite inteira Até a noite inteira Simba É o vídeo É por razão JN JN Moleca maluquira Jura sem misturar Segura E é seu nome Enseco Já caí se assaraban Cadê o raipão? O sereno já caiu Vem cá, vem cá, vem cá Segura aí, segura, segura aí Ei, vamos fazer pra lá, pra cá Vai morrer descosta, viu? Batendo saída dos fundos com saída dos fundos Vai, chama, eu toco Eu toco ciriri Eu toco sarará Renan de menina, Renan de menina É o dia cariá Descosta agora Pra cá Marinho? Que é isso? O jacai Seguirita vai chegar Eu toco a noite inteira Eu toco a noite inteira É o dia cariá Desce O sereno já caiu Vem cá, vem cá Tiririta vai chegar Eu toco a noite inteira Eu toco a noite inteira É o dia cariá Seguir terminador É o dia cariá 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 Eita, então, esse é o nosso piseiro. Puxa, desce, que é sucesso. E dançar um pó rola na casa de seu braço. E não acabava mais nada, o cara soltou uma batida de fé. Ai, a galera curte. Eita, que negócio que é? Virou aquele flúvio, é madeira de dar em torno. E eu do lado só gritando. Esse povo tá é doido. Menino, o que é isso? Oxente, é o piseiro. O rico do momento chegou no mundo inteiro. Menino, o que é isso? Oxente, é o piseiro. Pega o docorona, pensa em desmantelar. Menino, o que é isso? Oxente, é o piseiro. O rico do momento espalhou no mundo inteiro. Menino, o que é isso? Oxente, é o piseiro. Pega o docorona, pensa em desmantelar. Dançar um forró lá na casa de seu braço. Calagatum, calagatum. E não acabava mais nada, o cara soltou uma batida diferente. Ai, a galera curtiu. Eita, que negócio que é? Virou aquele seu zoeiro, madeira de talento. E eu do lado só gritando. Esse povo tá é doido. Menino, o que é isso? Oxente, é o piseiro. O rico do momento espalhou no mundo inteiro. Menino, o que é isso? Oxente, é o piseiro. Isso pega o docorona, pensa em desmantelar. Menino, o que é isso? Oxente, é o piseiro. O rico do momento espalhou no mundo inteiro. Menino, o que é isso? Oxente, é o piseiro. Isso pega o docorona, pensa em desmantelar. A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando se prende meu papel em tua mão É roupa roxa A gente se gosta como namorado E faz altura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saio É nosso compromisso edificante É muito casal, vinte e um do que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra vida perfeito, nosso jeito de amar O romance e os apelados É muito casal, vinte e um do que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra vida perfeito, nosso jeito de amar O romance e os apelados A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar O romance e os apelados É muito casal, vinte e um do que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra vida perfeito, nosso jeito de amar O romance e os apelados Senhoras e os apelados Senhoras e senhores, chegamos ao final de mais uma live Espero que você tenha se divertido No cheiro das amigas No cheiro das minhas amigas Não deixo nem torna Se ames, minha mãe, meu pai É muito caral Se o senhor Paulinho tá sempre com a gente nos prestigiando Pedi mais uma vez pra você se inscrever no nosso canal E compartilhar a nossa live Isso é moleca, mano vida Contato para show 6299961 6961